Música Dia 29 de fevereiro, teve início às 10h30, uma audiência contra a Shell e o BASF, uma audiência em decorrência de erros vindo do comitê gestor. Ela deixou de fora algum número de pessoas, o Ministério do Público encontrou aqui pessoas habilitadas, no total de 1.142 pessoas e a Shell quase 800 pessoas, eles deixando vários funcionários de fora. Tudo isso fez cumprir a sentença que foi dada já pela doutora Marinês, há um ano atrás. Veja, se era para tratar incontroversamente dos empregados, nós não precisávamos de forma nenhuma de uma empresa de consultoria para tratar de dados. Então, no dia 29, a juíza decidiu que fosse cumprido de imediato o ressarcimento das despesas médicas e de forma antecipada. Então, no dia 22, agora vai ter uma reunião aqui na Procuradoria, eles têm que explicar o porquê eles deixaram esses funcionários de fora desse processo que a sentença lhe garantiu o direito. Nós chegamos numa fase da nossa luta, junto aqui com a Procuradoria do Trabalho, numa fase muito boa, embora não foi no tempo correto, porque a nossa saúde precisa de uma atenção diferenciada e mais rápida possível, e para que as pessoas não entrem num estado de preeminência muito rápido, como tem acontecido com esses colegas nossos que foram em óbito. Lamentavelmente, nós perdemos mais um colega, que foi o Romildo, com 47 anos, um rapaz novo, com aparência saudável. Essa vitória ninguém vai tirar da gente, porque existe prova suficiente, documental, suficiente para condenar as empresas. A partir de amanhã, nós estamos enviando uma carta a cada trabalhador habilitado, 11.142, para informar a eles quais os procedimentos, quais os passos que eles devem seguir para garantir seus direitos e ter o seu ressentimento da despesa médica antecipada.